E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça Um recado rapidinho antes de começar o vídeo Você que quer aparecer aqui no XRacing É só você abrir o recado rapidinho E achar ali onde está escrito Envie seu vídeo, tá? Eu aguardo seu vídeo aqui Um abraço Um abraço Um abraço É, pisar igual é Eu sou imitador, meu O que esse doido vai fazer aqui, mano? O carro da frente freia bruscamente Nossa Senhora Mano, uma vez eu caí desse jeito Veado, freio o freio da frente, viado Por pouco, por muito pouco não bateu A batida ia ser feia Mas você tem que prestar atenção Dá muito rápido também Aí Aí, porra, agora sim Agora sim, um cara veloz Ainda bem que é só susto, mano Porque, olha só Olha só Você vê uma pista dessa Toda estranha, tá ligado? Um cara Acelerando a moto Que a moto Deve ser sem cilindrada E ele tá ali A 110 A moto chega Tá tremendo Você vê que o braço Tá tremendo, tá ligado? Aí você já fica com medo Que se um cara desse cair, mano Parece que ele vai morrer Entendeu? Então Vai ser só um susto, tá ligado? Nossa Senhora E o bicho tava cá embaixo Olha ele onde tava aqui, ó Do nada ele saiu Que porra Esse é um pomba, hein? Ah, pomba Depois faz pomba É da paz Esse filhado Fiz da desgraça Quase mata o cara, mano Eita porra O cachorro Conseguiu assustar o motoco E o motor Desperdece ao mesmo tempo O cachorro Não, mas o cachorro O que assustou o pedestre Que foi o carro Frear por cima dela Caramba Ele foi pra cima, ó A mulher chegou a sair assim, ó Motoca puta da vida, mano Quarenta por hora Eita Paz, motona De moto GP, ó Chama Chama Curva deitada Oxi, oxi, oxi Vai, seu doente Tá dormindo, né? Ele deu um aceleradão Esse retardado, mano Ele deu um aceleradão Por isso que a moto fez isso aqui, ó Cara, tem cara que tem muita Olha isso, véi Cara que tem muita demência, viado Insta É instaplay Ele, é instaplay Ele, mano Doidão Doidão Meu maninho Isso Ó, pega O dono da moto Havia desativado o frio Para dar grau, mano Mano Olha aonde chega, mano A ideia do ser humano E não me falou, mano E não me falou, mano Olha isso, véi Ele tá 80 ou 100 por hora, viado Mano Mano Mano, o ser humano é muito estranho, viado O ser humano Eu acho que, tipo assim, viado A gente vê uma raça Vamos supor Uma raça de animal da água Vamos supor Você olha pra ele Ele é tão feio Que ele parece estranho, tá ligado? Mas se você estudar Se você estudar O ser humano O ser humano Sei lá, mano O ser humano é um ser doido Um ser maluco Entendeu? É um bicho Sei lá Não é Não tem como, mano Não sei como que eu não caí, mano Mano Você é maluco Tem banana no seu pneu Que é essa? Que ela não freia Mano Você viu isso? E o Bruno tava bem atrás Vendo tudo Mano O bagulho Eu falei Pronto, morri Ah, rapaz Que cara Esse cara é doido, mano Olha o mototáxi Na frente Agora é mototáxi, mano Quem lembra que era mototáxi? Vocês lembram, troca? Vocês lembram que era mototáxi? Toma, então Vai Toma cuidado, tio Toma cuidado, tio Toma cuidado, tio Aí pronto Aí pronto Você tá errado Tá registrado aí, mano Vou mandar lá pro X-Racing Eita Lá pro Xavier Vídeos Toma Toma aí Ah, mas também Ah, mas também Não, meu mano Não Mas o que você fez Isso, mano Neste momento O mototáxi tá elogiando as habilidades do motorista Mano Ele tinha que ter freado o mototáxi, tá ligado? O mototáxi foi pro lado esquerdão Doidão, viado O cara lá tá errado Mas o mototáxi também tá Tá meio, sei lá Meio doidão aí Você é muito mentiroso Eu sou o melhor do mundo, mano Pra contar mentira Ó o outro doido, mano Também fica andando com essa caixa de sapato vermelho também na cidade Olha lá Filá da puta desse, rapaz Filá da desgraça Bota uma barata dessa no meio da rua, mano Tá maluca, é? Tô doida Tá doida Tá doida Maluca Eita, eita, eita É O ônibus estava com o pistolete E não Uma seta ligada Parece sua urus Aí não tem condição, não Eita, porra Ué, o que que esse cara fez, mano? Eita, pega o passarinho Pega o BenTV, mano Mano, uma tropa Quando põe o BenTV assim, mano É que o cara tá elogiando as pessoas, mano É, não é xingamento, não Olha, caralho Poxa, parece que o cara tava com uma arma na mão É na revista Mulher Pelada Tá bom Basta oi, bate oi, bate oi Não, 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 não Valeu Valeu, valeu Dá pra tu ir? Tá Até mais Falou Eita Eita Caralho Nós dois falou Eita ao mesmo tempo Nós dois é gêmeos Mano do céu Que susto, mano Que susto, velho O gato passou na minha frente Teve uma época que você ia, mas tava na moda Filmei Eu branquei na hora Mano, que susto Que susto Jonatas Casimiro Casimiro É Casimiro Caralho Caralho Olha isso, mano Olha, rapaz Que coisa perigosa Olha o retrovisor, né, pai? Caralho O cara ficou puto, logo Até a mãe, você viu? Com a mãe e o pai Repara o isopor voando no caminhão Repara o isopor voando no caminhão E logo atrás E logo atrás E logo atrás O motociclista Nossa senhora Viada Aí, boa buzina, pô Continua buzinando, meu mano Olha, olha isso, velho Olha que esse cara tá inventando, velho Inventando moda, filha da puta Ó E quase cai e leva o amigo Esse é aquele amigo E ele tá foda Se ele vai se fuder Ele vai levar você também pra se fuder Tá ligado? Nossa, o cara O cara fez aqui Ah, era bicicleta Acho que tinha sido o carro Ele é um doido Ele é um doido Eita porra 203 por hora, mano Olha isso Isso aqui Mais um susto escroto, velho Ó, ó, ó Nossa, viado Tinha um Sei lá Parecia um iguana Essa porra Isso ali é um calango Cachorro Acho que, cara, hoje eu tô com sono, viado Hoje eu dormi pouco Eu dormi umas 4 horas de relógio só hoje 3 horas e meia Ah, tem marido O cara Véi, uns caras é muito doido Porque eles jogam logo o carro Em cima do cara já, viado É o Lacoste Ah, era o Lacoste, velho É o Lacoste do Boca Comprado na Shopee Carai, o que foi com aquela porra ali? Mano Do nada, velho Foi muito rápido, bicho Eu acho que ele não deu seta Quer ver, ó Ele tá ardendo seta, será? Deixa eu ver Não dá pra ver se ele tá ardendo seta, não Eu acho que ele deu seta Foi depois, o miserável Ele deu seta depois Aí ele ligou a seta, ó Acho que ele deu seta depois O cara nem reclamou O cara olhou logo Esse andar Caralho Cara, esse cara aqui é bom Ele tem, mano Ele tem uma coordenação motora muito boa Aqui lá, além de buzinar Ele ainda ficou acelerando igual doido, mano Pra que? Eu não sei, tá ligado? Aí, chama Chama na catraca, meu mano Eu não julgo muitas pessoas Senão que lá de vez em quando Eu faço isso também, mano Em cima da parada, tá ligado? Isso é uma coisa Eu acho que todo ser humano faz, velho Às vezes, sem querer Você vai virar se dá seta Me dá seta antes Às vezes eu falo Acontece isso comigo Cara, esse é doido, mano Esse aqui é doido Esse aqui é um louco, viu? E depois morre Nem vi Eu fiquei olhando a porra do chat Vocês conversando aí Ah, tá Eu vi agora Esse aí com ar leva A paradinha do cara Mas esse aqui não foi um susto, não Esse aqui não é um susto, não Tá ligado? Esse aqui é só um sei lá, velho Entretenimento só Esse ali não foi susto, não, pô Oxi Ai, ai, ai Muta logo na moto Volta aqui, porra Deixa eu botar aqui pra você ver Muta logo aqui na moto do cara aqui, meu mano Pega aqui a moto do cara Muta aqui na moto dele aqui, seu porra Vem cá, porra Muta aqui na moto dele aqui, leva ele pra casa Filho da desgraça Cara, filho de uma égua, rapaz Pô, essa aí Um carro lá atrás Um carro Olha o carro Trapassando pela direita Eita porra Chama Joga Boa, jogou Aê É, mano Caralho, caralho Quase foe todo mundo Caralho Caralho Olha o cara doido, mano Caralho, meu irmão E olha o nome do cara de Loroche Loroche É, mano Mano, o cara tá freando, velho Que cara doido, viado E freando ainda Esse cara vai derrubar esse outro cara, mano Tá apressada, tiazinha, rapaz E é mulher, viado É mulher, ó Tá apressada, fia E é mulher E tá puta Tá puta da vida Tá apressada Você anda com mais cuidado, viu Sai da frente Não Sai da Ó, ó lá Sai da frente Sai da frente Que a véia é o terror É, mano Falei do caramba Olha lá Olha lá Empurrando todo mundo aí, ó Ó que mulher doida, viado Essa véia é muito louca, essa véia, mano Caralho Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Dois doidos, mano Dois doidos Dois loucos, mano Aí olha só que doideira Dois doidos O cara na frente, tá ligado? O cara na frente Entra dentro do mato Aí ele olha pra trás Tem um cara lá Tem um cara lá doido, mano Mandando cavalo de pau No meio da desgraça, véi Olha lá Mano, o cara meteu um cavalo de pau Viado, do nada Viado Mano, o cara meteu um cavalo de pau Do nada Viu ali no retrovisor Ele não tava nem perto do cara Que é um astro esse ali, eu acho Ele meteu Foi um drift, viado E o cara tá rindo, mano Eu fui pro mato Foi pro mato cagar Deu vontade de cagar, pô Foi pro mato Foi pro mato Deu vontade de gravar, mano Eu quis fazer uma trilha Vai embora O cara do carro tava junto com o grupo Vai, Vitor Tô sem óculos Vi, foi nada Qual foi, André, meu mano? É, ainda ri, ainda Isso que é... Aí quem tem que rir é eu Que ele tá rindo Eu que tem que achar engraçado Da graça dele Aí se fode todinho aí Aí, buzina Boa Boa, porra Continua buzinando, burro Quem sai da frente O estalhado Não, tranquilo Ô, senhor Liga a seta só Não Desculpa Tô com a cabeça, meu Cuidado Boa, senhor Você é foda, mano Até que enfim, mano Véi Até que enfim Um véi desgraçado De mais de 50, 60 anos Um cara educado Que normalmente esses véi, mano Esses véi É tudo miserável, mano Ô raça desgraçada É raça de véi, mano Véi, eu gosto muito de velho Tá ligado? É velho e criança Eu gosto Quando é aquele velho Tipo um velho desse aqui, mano Eu iria curtir ele Tá ligado? Mas, mano A maioria dos véi Dos véi, mano Ô, ô, bicho Ô, véi Na moral, mano A maioria dos véi, véi Porra, véi Carai, véi Não tem como não, mano Os véi é chato, véi Tá certo Aí, ó Virou até amigo Pede logo o WhatsApp Ainda bem que eu não condiciono nada, né É, eu sou um velho bom, mano Ainda bem que eu não condiciono nada Ui, senão pode falar, velho Tem que falar idoso senhor Idoso senhor é meu zolvo, mano Vai lá, pode ir lá, senhor Pode ir lá É, tropa 5h20 de live A lenda vai partir, meu mano Hahahaha